Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, ninguém me xinga, por favor Porque eu tava estudando muito, tava fazendo muitas coisas Então não deu pra gravar vídeo esses dias E eu acho que eu tô uns 3 meses Sem fazer vídeo, né? Nossa, é muita irresponsabilidade, eu sei Mas eu vou voltar a ter essa frequência Porque não é fácil, gente Fazer vídeo não é fácil, editar vídeo não é fácil E é muito difícil Mas eu vou tentar voltar, gente E vai dar tudo certo, se Deus quiser Se Deus quiser, a gente volta Então, gente, eu resolvi fazer Esse vídeo, porque sexta-feira passada Eu tinha ido no lançamento de um livro Do Augusto, da Adelina e de outros escritores De Belo Horizonte, muito legal, gente Chama Amores Improváveis Aí a gente Foi eu e a Leandra e minha tia E foi um dia muito legal, gente, e espero que gostem E é isso, gente, vamos pro vídeo Oi, gente Estamos aqui no lançamento de Amores do Fundo Amores Improváveis E é isso, gente Sete de escritores E são sete contas diferentes E é isso, gente Estamos aqui na livraria do Shopping Boulevard É muito legal, gente A gente vai muito a pena ler os livros deles Eles são muito lá A gente vai ver muito bem É incrível E a gente conversou com eles um pouquinho Eles são muito legais, gente É muito acessível, assim, as pessoas É muito legal Tipo assim, você conversa com o escritor E você, tipo, admira o trabalho dele Assim, várias pessoas gostam dele também Mas você pode conversar com eles assim Eles estão perto de você Tipo, posso chegar ali e conversar com eles É muito, muito legal Então é isso, gente É isso, gente Muito legal Parabéns O desafio de escrever, tipo, em conjunto, assim, todo mundo Qual que foi as dificuldades, assim Teve alguma coisa Foi uma experiência Como que foi, assim Tipo, vocês estão entendendo Eu acho que a maior A reflexão que vocês acham Que vai ganhar E a reflexão que vocês querem Que ganhe o livro Ah, tipo Eu acho que a maior dificuldade Não sei pra eles Mas foi, tipo Associar todas as histórias No mesmo tempo, assim Às vezes já tava acontecendo Uma coisa numa história E a gente tinha que colocar A mesma coisa acontecendo Numa outra história Não só em questão de mês e tal Às vezes era, tipo, na mesma hora Tava acontecendo uma coisa A mesma outra coisa Então, às vezes na parte 1 É, da primeira pessoa Tinha que estar daquele jeito Aí depois chegava no outro conto Tinha que estar do mesmo jeito Tinha que acontecer as mesmas coisas Não podia deixar de fazer sentido, assim Sabe? Eu acho que É, e acho que Continuidade Não podia ter nenhum erro De continuidade Às vezes falava que Falando de tal Tava subindo a escada E no outro conto Ela tava no corredor Então, assim Eu acho que essas coisas Assim, vestido Num conto vestido era amarelo Nos outros conto vestido era azul Então, acho que essas questões A gente tinha que Acho que foi uma das coisas Mais difíceis Mas eu acho que Principalmente trabalhar em equipe Eu e a Fernanda Estão muito acostumadas Trabalhar junto Então, acho que Pra mim, pra ela Foi muito tranquila Não sei por resto Mas pra mim Foi fácil Pra mim Eu também já tinha Tido a experiência Com mais um De escrever com alguém Então, foi um pouco Menos difícil Acho que o mais complicado Foi arrumar tempo Por exemplo A gente escreveu muito junto Meu conto, o Adelina É muito junto Então, tipo A gente Sendo que ela tinha Que escrever comigo E aí eu tava na faculdade Ela tava no trabalho Tinha que estar na hora É, e a gente tinha que Sentar junto Pra escrever ao mesmo tempo E aí cada hora Eu tava fazendo uma coisa Então, essa parte Foi muito fruta Mas... Nasceu E aí, tipo... E quanto tempo Vocês demoraram Pra se escrever? Acho que foi Um pouco mais de um mês É... Porque a versão original Foi uns dois meses Mais ou menos Mas depois teve que ficar mexendo Aí entrou uma autora nova A gente teve que alterar Então, pra sair o final Foi um cento de mês A ideia começou lá em abril E aí pra sair agora Foi desenvolvendo Tipo assim Vocês anotavam Num bloco de notas assim Tipo... A gente tinha conversado Muito pelo Whatsapp Pelo Facebook Então a gente ia trocando as ideias Tinha algumas definições Assim Sim, já tinha algumas definições É... Aí, tipo assim Sobre... É... Conclusão assim Sobre escrever juntos Foi mais um desafio Foi legal Não, foi muito divertido Foi a minha primeira experiência Mas eu adorei Eu gostei muito De viver com a junta Foi a primeira vez também Que eu escrevi Com outras pessoas E eu achei legal Principalmente Quando a gente escrevia Pro Whatsapp Porque cada um é de um campo, né? E na hora de escrever pro Whatsapp A gente ia... A gente se tornava um personagem Na hora Eu achei isso muito legal Aí, por exemplo, assim Tipo... Às vezes... É... Pra uma pessoa assim Tipo eu, por exemplo Eu tenho muito... Às vezes, tipo... É... Foge de ideias da cabeça Eu quero muito escrever Tipo eu tenho muitas ideias Aí chega uma cena Eu tô louco pra escrever Aí, tipo... Eu termino aquela cena Não vem mais outra ideia Assim A dica que você dá Tipo pro desenvolvimento Desenvolvimento da história E tipo... Continuar a ação Assim... É... Ter um... Um ritmo Bom... Nos meus bloqueios criativos O que eu mais gosto de fazer É partir pra outros livros Ver filmes, séries Então tem hora que eu não consigo Continuar a história Eu vou buscar inspiração Em outras coisas Assim Eu dou um tempo também Que às vezes a gente precisa de um tempo Ficar pensando demais É... Eu tô falando que funciona pra mim Cada escritor é de um jeito Tem escritor que mesmo com bloqueio criativo Fala que tem que se obrigar a escrever Então cada escritor tem uma dica Eu tenho um jeito diferente Mas pra mim funciona muito Às vezes eu lê um livro Vê um filme Uma série E aí as ideias surgem de novo Ah, então tá gente Muito obrigado Hoje é aniversário da Adelina Então, parabéns Muito bom E é isso gente Muito obrigado Parabéns Obrigada Obrigado 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri